Ele viu o que ninguém viu no começo, mas no final enxergou o que ninguém enxergou, teve acesso ao que ninguém teve, intimidade nos dá acesso aos lugares mais escondidos do coração do eterno, e Ele só revela para os íntimos. João diz, e virei-me para ver quem falava comigo, olha o que João viu, e os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, viu Jesus sofrendo, mas foi o único que viu Jesus glorificar, viu Jesus sofrendo, mas viu os céus abertos, e as ruas são como que de homem.